Olá pessoal da Associação Comercial, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo da série do Comunicaí e hoje nós vamos falar sobre investimento em mídia. O que é importante você pensar antes de fazer um investimento em mídia? Que tipo de resultado você pode esperar? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e para a gente avançar nesse papo eu convidei aqui a Bárbara Silva, que é gestora de mídia aqui na Verbo. Bárbara, o que é importante o empresário saber antes de pensar no investimento em mídia, num plano de mídia? Rodrigo, eu acho que são três coisas principalmente. A primeira é ele definir quem é o público-alvo dele. Depois ele definir qual é o hábito desse público-alvo dele. Então é realmente parar e pensar quem vem na minha loja, quem é o meu cliente, com quem eu quero falar. E o terceiro e muito importante também é definir o que ele quer com essa campanha de mídia. Qual é o QPI que a gente chama, que é definir a meta dele. O indicador. O indicador. A gente pode chamar de indicador que é exatamente isso. Eu quero que eu aumente o volume de pessoas aqui, eu quero trazer pessoas para a minha loja, levar pessoas, definir o que ele quer, vender um produto específico, anunciar uma oferta, definir o que ele quer e a partir daí ele consegue pensar o que ele quer fazer na mídia. E esse ponto que você está trazendo, Bárbara, é super legal porque faz parte da estratégia de comunicação uma boa estratégia de mídia. E para a gente pensar num plano de comunicação, a gente precisa pensar que tipo de resposta eu quero ter. Que é exatamente esse último ponto que você está falando. Eu faço investimento em mídia para quê? Que tipo de retorno eu espero? Será que é só mais gente na minha loja? Ou é mais gente na minha loja para comprar uma determinada linha de produto? Ou é mais gente na loja para gerar mais fluxo, gerar mais indicação de novos clientes? Porque se ele for bem atendido ele vai indicar para novos clientes. Então tudo isso é bastante importante de ser levado em conta. E quais são as características principais de cada meio de comunicação? E acho que é legal a gente fazer uma diferenciação entre meio e veículo. Por exemplo, rádio é um meio, TV é um meio. E os veículos são os nomes das empresas de TV e os nomes das empresas de rádio, por exemplo. Exatamente. Quando a gente fala de TV e rádio, são mídias mais tradicionais. Então são mídias de massa. Quando você tem a TV, você tem um apelo visual também, diferente da rádio. Que você precisa entregar a sua mensagem em um spot de 15 segundos, 10 segundos, 30 segundos. Mas ele precisa ser atrativo o suficiente para chamar atenção. Se ele não for atrativo o suficiente, ele vai passar despercebido. Mas são mídias muito importantes, porque é uma mídia de massa. Quando você sabe o seu público-alvo, você sabe do que ele gosta, qual é o hábito dele. Se ele está em casa à noite, se ele vai para o trabalho de manhã, ou se ele não trabalha de fim de semana, se ele trabalha. É entender o hábito. E isso muda muito quando você pensa nessa estratégia. Então quando você fala de TV, qual é o programa que essa pessoa assiste? É mulher? Ela assiste programas de mulher? Ou é mais interessada em esporte? É mais interessada em jornal? Isso pode sim se refletir para o rádio também. A gente tem também o jornal e a revista, que são mídias impressas. Que não vão morrer. Que não vão morrer. Acho que isso é bastante importante, porque hoje a gente vai falar um pouquinho mais para frente de mídias digitais. Mas assim, gente, cada veículo, cada meio tem o seu papel. Não dá para dizer que a mídia impressa vai morrer. Já ouvi muito isso. O jornal vai morrer. Não vai morrer. Muda-se a maneira de consumir, mas sempre tem gente que gosta de ler jornal, tem gente que gosta e sempre vai ter. E você tem uma relevância nesses meios ainda, até hoje mesmo, com toda a revista, que é muito importante para o mercado e é muito importante para muitos clientes. Então a gente tem que sempre considerar, de novo, o hábito de consumo. Se eu quero falar, se o meu público-alvo são homens, 50 anos, por exemplo, é muito mais fácil eu falar com ele no jornal do que eu falar com ele na internet. Por isso, aquele primeiro passo é a chave para você ter uma estratégia de mídia de sucesso. E aí a gente entra sim na mídia digital, que é essa novidade para todo mundo e que você acaba conseguindo fazer tudo, que é tudo muito entre aspas, mas você consegue ter uma comunicação em massa, você consegue entregar uma segmentação mais assertiva, que é o principal diferencial da internet hoje. Quando a gente fala por que a internet cresceu tanto, é justamente por isso. A internet permite que a gente mensure tudo o que acontece. Então, se você tem uma oferta no fim de semana, você consegue saber qual foi a oferta mais atrativa para o seu cliente, qual ele se interessou mais. Mas a gente tem um ponto de atenção quando a gente fala da internet, que é muito crítico, que é, de novo, voltando ao mais importante, é o que você quer com a sua campanha. Perfeito. Quando você fala de internet, geralmente as pessoas querem tudo. Querem que se lembre da marca. Quero ter uma página no Facebook, como se fosse ser, né? Exato. Eu quero ter uma página no Facebook, quero que as pessoas curtam a minha página. Legal. Super legal isso. Mas e no seu negócio? O que as pessoas curtirem a página vai refletir em negócio para você? Muito importante que você tenha isso em mente. Geralmente, a primeira pergunta é, o que eu quero na internet? Eu quero comunicar a minha oferta ou eu quero ter uma página? Eu quero que as pessoas curtam a minha página ou eu quero que as pessoas curtam a minha publicação? O que você quer? Aonde você vai investir o seu dinheiro? Eu não posso criar, vou dar um exemplo do Facebook, que é uma das principais plataformas de mídia digital hoje. Eu não posso, dentro do Facebook, querer que as pessoas curtam a minha página e curtam a minha publicação ao mesmo tempo. Eu preciso contar para o Facebook o que eu quero que ele faça. Isso muda muito no hábito do meu consumidor, de novo. Hoje, você só vê, vou dar um exemplo do Facebook de novo, o que é relevante para você. Se você gosta de esporte, você vai ver esporte. Você não vai ver economia ou você não vai ver política. Se o seu interesse é em política, é esse conteúdo que você vai defender. O algoritmo do Facebook vai criando até uma bolha, digamos assim, os conteúdos que você interage mais, pelas páginas que você curte, ele vai entendendo isso e vai te oferecendo conteúdo conforme o teu hábito de navegação. Exatamente. Exatamente. E isso muda no conteúdo e no tipo de publicidade que você recebe. Se você ver vídeo, você vai ver vídeo. E como publicidade também. Se você tem o hábito de curtir e comentar as coisas, eu vou receber posts para curtidas e comentários. Por isso é importante definir o que você quer. Porque o hábito do consumidor é diferente. E as plataformas de mídia hoje, elas têm cada vez mais pensado no usuário e não no anunciante. Então, eu posso, como anunciante, querer entregar um milhão de visualizações no meu vídeo de ofertas. Mas se o que eu estou entregando não é relevante para as pessoas que eu quero, não vai entregar. E essa é a diferença da mídia digital. E é por isso que ela cresceu e ganhou tanta força. Quando você pensa em TV, em rádio, você tem mulheres, homens, 50 anos, 25 anos. Quando você vai para o digital, não. Você pode falar com mulheres que acabaram de ter filhos, mulheres que acabaram de casar, mulheres que gostam de esporte. E você tem uma comunicação para cada um. O Facebook, ele filtra as pessoas através das informações que a gente mesmo fornece para eles. Para que as mensagens possam ser entregues de maneira bem pertinente àquele público. Exatamente. E essa é a grande diferença. Então, além de ser tão assertivo, e a gente está falando de Facebook, mas o Google tem, outros players tem, outros veículos de comunicação, que a gente também chama dentro da internet de veículos, eles também têm essa assertividade. Então, a internet, num todo, permite que a gente tenha essa assertividade. Você está falando bastante de Facebook, claro, é uma plataforma super relevante, mas é muito complicado subir uma campanha? Lógico que se puder ter uma agência que faça esse trabalho melhor ainda, se puder ser a verbo melhor ainda. Porque tem uma mídia. Excelente. Mas não é muito complicado. Claro que fazendo parte de uma estratégia melhor, mas dá para o comerciante se virar, pelo menos no trabalho inicial. Dá e eu diria que é um ótimo caminho de entrada. Hoje o Facebook se tornou uma ferramenta muito intuitiva. Então, no seu próprio perfil, e recomenda-se que crie uma página, né? Que você não faça as coisas no seu perfil pessoal, que você tenha uma página da sua empresa, mas ela é muito intuitiva. Então, você consegue dar os seus primeiros passos ali e começar a ter um resultado. E aí, quando você vai para uma estratégia de mídia, seus resultados melhoram cada vez mais. E lembrando que mídia digital não é só Facebook. Não é só Facebook, exatamente. A gente tem outras mídias, a gente tem o Google, a gente tem outros veículos. Muitas frentes que te dão resultados diferentes de acordo com o que você espera da sua campanha. Pessoal, não é um bicho de sete cabeças. Como eu brinquei aqui, claro que se você puder ter uma ajuda profissional através de uma agência, melhor ainda. Mas não se sinta fora do barco se você não tem condição, de repente, de ter uma agência. Todo mundo gosta de uma boa conversa. O consumidor também é assim. E a Band News tem um slogan que eu acho muito legal, que eles falam. Propaganda é informação. Exatamente. E é mesmo. É claro que ninguém entra no Facebook ou numa rede social, Instagram, o que quer que seja, para ver anúncio. A gente não pode tratar, você não pode tratar a sua página como um classificado. Não é isso. Você tem que ter conteúdo de qualidade. Exatamente. Que é o que você falou. Que é lembrando. O Facebook está focado muito mais no usuário do que nas marcas. Exatamente. E é um cuidado que você tem que ter. Porque a relevância do que você está mostrando para os seus clientes precisa ser qualificada. Ele precisa entender que aquilo conversa com ele. Eu não posso, eu estou vendendo celular, eu não posso colocar um gatinho. Claro. As coisas não vão se conversar. Hoje é sexta-feira. Não dá. Não. Esse cuidado. Isso, Facebook, Google, qualquer frente dentro do digital, ou da TV, ou do rádio, ou de qualquer meio de comunicação. A mensagem tem que ser muito pertinente ao seu negócio sempre. Legal, Bárbara. Te dei um desafio, você veio aqui, cumpriu o desafio. Aceito. Muito bem, desafio plenamente cumprido. Tenho certeza que vai colaborar muito na estratégia de comunicação de quem está assistindo a gente. E o nosso desejo é que você seja muito bem sucedido nos seus negócios. Que você possa aproveitar esse conteúdo que a Associação Comercial está trazendo para vocês para gerar novas vendas, para a gente poder fazer um mercado cada vez melhor. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Eel. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri